Música Olá, bom dia, são 9h55 e o boletim manhã desta sexta-feira, dia de Natal, já está no ar. Três incêndios foram registrados pelo corpo de bombeiros na noite dessa quinta-feira, véspera de Natal. Em um deles, no Beco Tiradentes, em Petrópolis, zona centro-sul, uma pessoa saiu ferida com queimaduras. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro, 28 de agosto. A matéria completa você acompanha no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. E nessa quinta-feira, a movimentação foi grande durante todo o dia na rodoviária de Manaus. Olha a correria, André deixou para a última hora a passagem para Manacapuru. Estava trabalhando ainda, é a última hora mesmo, não tem jeito, mas vai ser legal. Pois é, o município de Manacapuru é o mais procurado nesse feriado de Natal. Segundo a Açã, cerca de 35 mil pessoas devem passar por aqui nessa data e, por isso, ônibus extras foram colocados. Outro município bastante procurado foi Balbina. Dona Alice foi visitar a filha. Eu vou para lá, para Balbina, com ela, que ela está me esperando, né? Com muitos presentes, muitas coisas, né? Assim, muitos comes e bebes. Segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, cerca de 50 mil veículos devem sair de Manaus com destino às cidades vizinhas durante esse feriado de Natal pelas rodovias AM-010, BR-174 e AM-070. Aqui na Ponte Rio Negro, só até às 4h da tarde desta quinta-feira, 32 motoristas foram autuados. A maioria por excesso de passageiros, carros sem cadeirinha para crianças e sem cinto. Eu acho pouco contingente para a quantidade de carros que tem aí atrás, né? Poderia ser mais objetivo, ter um contingente maior, né? Para atender todo mundo. Aqui, os principais destinos eram Manacapuru e Iranduba. Ficar esse feriadão para lá, né? Com a família e voltar só lá para segunda ou terça-feira, se Deus quiser. As fiscalizações devem continuar até o feriado do dia 1º de janeiro. Três pessoas tentaram entrar no Compage com bebida alcoólica em garrafas pet e misturada com suco. Foi durante a visita desta quinta-feira. Outros dois visitantes tentaram entrar com celulares, cerveja e droga. Além do Compage, a cadeia pública e o presídio do Puraco Equara também tiveram problemas durante as visitas. As revistas foram reforçadas e as pessoas que tentaram enganar os agentes penitenciários vão responder a um termo circunstanciado de ocorrência. A Marinha intensificou a fiscalização na Orla de Manaus. É para evitar irregularidades nos barcos que chegam ou saem da capital. As ações são feitas em toda a Orla da capital. Pequenas e grandes embarcações são abordadas. Os inspetores navais da Marinha procuram irregularidades no transporte de cargas e passageiros. Essa embarcação, que rebocava outra, foi apreendida porque estava com a documentação irregular. Esse mês, 46 embarcações já foram apreendidas pela Marinha. A gente ainda acha um número muito alto para a segurança da navegação. Mas, assim, falando em números, é um número reduzido em relação ao ano passado, então, de qualquer forma, ainda é motivo de comemoração. Os barcos que estavam no porto de Manaus foram alvo da fiscalização. Esse aqui tinha acabado de chegar. Coletes e cargas passaram pela inspeção, mas nenhum problema foi encontrado. E, além de nós termos o cuidado com os passageiros, principalmente com o material de sabotagem e a navegação. A fiscalização vai continuar na semana do Ano Novo e será intensificada na Ponta Negra, onde vai haver queima de fogos no Rio Negro. Cerca de 100 mil pessoas tentam conseguir uma casa própria aqui no estado. O déficit habitacional teve alta e as construções de casas populares estão paradas. O condomínio particular divide espaço com moradias improvisadas na zona norte de Manaus. Cena comum em vários bairros. E o que também é muito frequente são as moradias de aluguel. Faz pouco tempo que esse atendente de lanchonete conseguiu a casa própria. Eu consegui uma parte do dinheiro e fui aqui e, graças a Deus, consegui aqui, comprar minha casa aqui. Não tem preço isso, né? Não, não tem preço, não. A casa da gente é a felicidade, é o nosso lar. Ele mora em um bairro que começou de uma ocupação irregular. Quase toda Manaus tem áreas que surgiram de invasão. E a falta de infraestrutura preocupa. Aqui são os bueiros sem tampa o maior problema. Este sociólogo explica que, historicamente, Manaus cresceu sem planejamento, o que trouxe consequências. Você não tem um planejamento adequado que supra as necessidades de moradia, as pessoas vão buscar um meio de conseguir resolver esse problema, mesmo que sejam em situações precárias. O último estudo do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, aponta que Roraima, Acre e Amazonas tiveram alta do déficit habitacional. Aqui no estado, o aumento foi de 13,6%. São mais de 100 mil pessoas sem moradia própria. Áreas como essa, no Riacho Doce 2, na Zona Norte, são comuns. Aqui passa uma rua, perto de um barranco, onde este autônomo conseguiu um barraco para morar. Eu não tinha casa própria, eu morava no aluguel. Saí diretamente do aluguel para vir para cá. O número de moradias em construção está abaixo do déficit habitacional. A prefeitura, por exemplo, enfrenta problemas para continuar os projetos de casas populares. Nós estamos tentando e buscando fazer novas parcerias, mas tem sido difícil. Nós reconhecemos que o Minha Casa Minha Vida tem sido um programa complicado, ultimamente, do governo federal, porque ele não decide, não define e do jeito que está, não dá para construir. A prefeitura pretendia construir novas unidades a partir do ano que vem, mas isso ainda não tem previsão. Manaus terá três festas de Réveillon simultâneas. Os locais são a Praia da Ponta Negra, Zona Oeste, a Avenida Itaúba, na Zona Leste e a Orla do Amarelinho, na Zona Sul. Organizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus Cult, o Réveillon terá 22 atrações e mais de 10 horas de shows de diversos gêneros musicais. A festa na Ponta Negra começará às 7 horas da noite, já na Avenida Itaúba e na Orla do Amarelinho, às 8 horas. O que tem de gente que se veste de Papai Noel nessa época do ano, né? E a nossa equipe encontrou um motorista de ônibus que se veste de bom velhinho para deixar a viagem dos passageiros mais alegre. O sino e a voz marcante recebem quem chega. Os passageiros da linha 540 do Coroado têm um motivo a mais para embarcar nesse ônibus. O motorista Ismael Martins se veste de Papai Noel há 5 anos, para fazer a alegria dos passageiros e principalmente da garotada. Para a pequena Vitória, que viu Papai Noel de pertinho, foi uma grande surpresa. Você gostou? Gostei. O que você viu lá na frente? Papai Noel, gente. Papai Noel. E é a alegria das crianças que faz essa roupa toda aí não incomodar nem um pouco, mesmo com o calor de Manaus. Cada sorriso, cada abraço, cada um adeus, vale a pena. Não tem calor que incomode. Só essa neve aí que está aí na frente que fortalece tudo. Ele mesmo decorou tudo. As crianças se encantam, os adultos se impressionam e até quem passa nas ruas acena. E o Papai Noel não está sozinho. A cobradora se vestiu de Mamãe Noel e quem passa por aqui leva um desejo de boas festas. Só que a gente vê o sorriso no rosto das crianças, dos adultos, a gente se sente muito feliz porque muitas vezes as pessoas entram estressadas no ônibus, estressadas de casa e se deparam com essa beleza e acabam abrindo um sorriso lindo, maravilhoso. Para quem enfrenta o caos do transporte público, o ônibus natalino é mais que diversão e meio de locomoção. Muito bom. Gostaria que fosse em todas as linhas, apenas nessa. Porque às vezes a gente sai tão condicionado a pegar o mesmo ônibus, que a gente dá de cara, a gente até se surpreende. São muitas histórias que passam por aqui. E como todo Papai Noel, esse aqui também recebe pedidos. Jovens, crianças, adultos deixam cartinhas aqui em cima. Depois ele leva para a empresa. Um sorteio é feito e quem sabe um dos passageiros acaba realizando um sonho. Mas para quem viaja nesse ônibus, o valor da passagem nunca foi tão justo. Três reais equivalem a uma injeção e tanto de ânimo e esperança. A gente não se lembra só do Papai Noel, do bom velhinho, né? Dos sentimentos das crianças. Mas a gente se lembra que é o aniversário de Jesus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou Jesus para estar entre nós. Não é à toa que no Natal, a linha 540 por onde passa chama a atenção. O Boletim Tempo termina aqui. Outras informações você acompanha às 11h05 no programa Agora. A equipe da TV em Tempo deseja a você um Feliz Natal. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri